Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal de Jaguarads. Ora, estamos em meados do mês de Fevereiro e com isso a SCS lança o evento comemorativo como já tinha sido feito o ano passado, em relação ao dia de São Valentim. Este ano o evento tem por nome o All in Hearts Event. Como todos os anos tem algumas regras, com as quais eu vim aqui passar rapidamente. Ora, eu estou no blog da SCS, no post que foi lançado dia 6 de Fevereiro. Ora, eles têm aqui algumas pequenas alíneas e pronto. Ora, antes de mais nada vou começar por identificar os reboques que nós devemos transportar. Vocês podem ver aqui, este é o reboque que vocês vão encontrar nos contratos World of Trucks para transportar no Euro Truck Simulator 2. E o outro é o que vocês vão encontrar disponível para transportarem nos contratos World of Trucks no American Truck Simulator. Ora, vamos passar ao que interessa, regras. Ora então, o nosso objetivo pessoal são 14 entregas. Ora, como sempre, as regras são utilizando os contratos externos, neste momento, ou seja, apenas com reboques a contrato. O vosso reboque próprio não é válido. Ora, utilizando contratos externos com um perfil conectado World of Trucks, evidentemente. No American Truck ou no Euro Truck Simulator, temos como objetivo fazer 14 cargas. Ou seja, não existe um limite de quilómetros, segundo o que estão aqui descritos nas regras. Logo, eu penso que qualquer tipo de distância serve. Eles dizem também que pode ser de e para qualquer cidade, seja no território base, ou seja, no estados base, ou nas expansões de mapa dos estados para o American Truck, ou para qualquer país do mapa base, ou DLCs, no caso do Euro Truck Simulator 2. Ora, as recompensas a nível pessoal são, ora então, depois de completarmos as 14 cargas, esta almofada com asas em relação a um acessório de cabine, disponível para vocês porem no vosso caminhão. E o prémio da comunidade, depois das 600 mil entregas concluídas, todos nós, quem já acabou as 14 entregas pessoais, vai receber este pêndulo quando for atingidas as 600 mil cargas de objetivo da comunidade. Ora, resumindo e concluindo, objectivo pessoal, 14 entregas, não tem qualquer distância limite, de e para qualquer estado ou país no mapa base, ou DLCs, tanto seja no American Truck Simulator, ou no Euro Truck Simulator 2, o objectivo da comunidade são 600 mil entregas, como está aqui escrito, 600 mil entregas é o objectivo da comunidade. Os prémios são, a nível pessoal, um objectivo World of Trucks, como sempre há a vida em todos os eventos World of Trucks, e esta almofada com asas, o objectivo da comunidade, depois do objectivo da comunidade de assento cumprido, este pêndulo, que é o chamado Truckers Roads. Ora bem, este evento, para finalizarmos, este evento vai acabar dia 18 de Fevereiro, ou seja, dia 18 deste mês, às 23h59, hora central europeia. Ora, mais um evento World of Trucks, para nos divertirmos, semelhante ao do ano passado. Para quem não tem, as skins, do, dos, do Song Volantar, no SPAC, skins SPAC, paramos os Truck Sims, a, a SS fez um, um bundle, que é o All in Hearts Bundle, que está disponível na Steam, para quem quiser adquirir. Senhores, da minha parte é tudo, espero que se diviram com o evento, espero que fiquem bem, espero que também, que tenham gostado do vídeo, que façam like, e compartilhem, que eu, fui.